Boa tarde, galera! Boa tarde, pessoal do YouTube e galera do Facebook. Se acompanha o canal Mecânica Bicar. E pra falar a verdade pra vocês, a gente pega umas coisinhas aqui na oficina pra dar vontade de desistir de tudo, tá, galera? Primeiramente, se gostar do conteúdo aí, deixa o seu like. Se não gostar, deixa o dislike. Se achar ruim, já sabe como é que funciona, né? Então, vamos lá, pessoal. Você tem um Sport ZTE, que você está mexendo ali na elétrica desse carro, está resolvendo todos os problemas dele. Mas o módulo te insiste com esse código aqui, ó, 211, tá? Aí você pega a tabela do autorier, vai lá conferir o que é esse código 211, verifica o circuito do sensor de fase. Aí você vai pegar e primeiro você vai começar medindo, tá, esse sensor de fase. Você vai desconectar de lado o cabeçote, vai plugar as garrinhas no multímetro, vai jogar na escala de voltagem e vai medir entre 100 e 300 milivolts, é o que ele tem que te dar em resultado em marcha lenta. Mediu aqui, tá certinho? Beleza. Aqui tá ok, certo? Aqui tá ok. Aí você vai medir a resistência, tá? Vai pegar o multímetro, vai ligar na escala de ohms, vai pegar, vai botar as pontinhas do multímetro lá no sensor, ele tem que usar de 0 a 30 a 0,70, se ele der 131. Ele está bom? Tá bom. Se ele der aqui 29, tá? Deu 29, tá errado. Aqui, se der menos de 70, tá bom? Tá bom. Se der mais de 70, tá errado. Então, o ideal aqui é 30, tá? Entre 30 e 70, o circuito da resistência está ok. Aí você medir isso daqui, também está ok, certo? Qual é o defeito desse cara? Aí você vai passar para chicote. Vai checar a continuidade do fio entre a tomadinha e o módulo lá dentro do carro, tá? Vai pegar a tabelinha do doutoriela, vai verificar onde é que estão os pinos do sensor de fase. Tá chegando lá a continuidade? Beleza. Pessoal, eu falo para vocês que mexer com o carro é coisa séria pelo seguinte. Pessoal, só esse catinho aqui, eu vou pegar um paninho. Um paninho para apagar aqui, para explicar para vocês o que ocorre com isso daqui. Quando eu falo aqui que entra um carro aqui, às vezes, e que a gente perde o dia inteiro nesse carro, todo mundo desconfia, todo mundo fala, não, é besteira. Não, imagina, não dá, não tem como. Tem sim, tá? Verificado tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui está assim, ó. Ok. Tá? Tudo isso aqui está ok. Mas o carro está resistindo aqui, ó. Código 211. Correto? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando a gente fala que carro é coisa séria, que carro requer um embasamento técnico, muita gente critica a gente, tá? Muita gente faz piadinha, muita gente tiraçada, tá? Na tomadinha do circuito de injetor lá, você vai ter dois fios, certo? Dois fios, que conectam a um chicotinho, quadradinho, tá? Com dois conectorezinhos aqui dentro, que vai encaixar no sensor. Beleza? Beleza. Aí um gênio da mecânica, uma pessoa muito inteligente, aquele eletricistazinho da mão erótica, vai pegar esse chicote para revisar, e esses fios, eles vêm assim, ó. Eles vêm entrelaçados entre eles. Aí ele sai aqui retinho e vai na dita da tomadinha aqui para encaixar no sensor. Se você pegar esse fio e olhar, ele é trançado, certo? Esse rapaz, esse gênio, esse AIS da elétrica, vai achar que isso aqui é um serviço de porco, vai desfazer isso aqui, vai deixar os fios retinhos, vai cortar boa parte desse fio porque vai sobrar, vai colocar o conectorzinho, certo? Vai colocar o conectorzinho, estou desenhando aqui igual o nariz, hein? Fazer um desenho melhor aqui, com dois conectorezinhos, vai encaixar no sensor de fase, e aí o seu carro tem esse código aqui, ó. 211. Cheque o circuito do sensor de fase. Galera, pelo amor de Deus, tá começando a ficar complicado. Aonde que você, que é um profissional que se julga, assim, né, qualificado, você vai pegar um fio que está lá há 20 anos no lugar trançado, vai deixar esses fios retinhos, vai ligar o conector e esperar que isso funcione? O fio é trançadinho, pessoal, por um seguinte, para quebrar a estática da energia que o sensor de fase vai gerar. O sensor de fase está aqui, o conectorzinho está aqui, dois conectores. Aqui dentro do sensor de fase, você tem uma bobina que, ao passar pelo ângulo do sensor de fase, ele passando para lá, para cá, ou repetindo às vezes aqui, isso aqui gera um pulso, aqui emite dois sinais. Para isso você tem ali a voltagem entre 0,100 e 0,300 em marcha lenta. Deu para vocês entenderem? Então, isso daqui vai gerar uma estática, e ele é trançadinho, assim, para quebrar essa estática, ou para quebrar, como a coleca Tuna fala, para quebrar estática, para quebrar ruído elétrico, para quebrar o que for que seja, ele precisa ser trancadinho. Está cada vez maior a incidência desses carros que chegam aqui, com esses fios retinhos. Por quê? Ah, porque um cara falou no grupo lá, que refaz o chicote bonitinho, ele mostrou quando ele faz, e o meu fio estava trançadinho, né? E ele falou que pode deixar liso, não pode deixar liso, que não tem problema. Tem problema sim, seja no código 200 e hoje, no código de erro, esse carro vai trabalhar em emergência, vai ficar gastando, vai grilar, por quê? Porque alguém com a mãozinha erótica foi ali e topou. Entendeu, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aqui, a importância desse fio do sensor de fase ser todo trançadinho, tá? Às vezes você substituiu o chicote, você estica o fio, e ele fica muito, muito, mas muito ruim. Beleza, pessoal? Falou? Um forte abraço!